João capítulo 1, de 10 a 14, diz que o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que não nasceram da carne, do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus, nascer de novo, nascer outra vez, quantas pessoas dariam tudo, para começar tudo do zero? Conforme a nossa vida vai passando, a gente vai acumulando decepções, se eu tivesse feito, ai se naquele dia, quanto custa apagar tudo o que foi, e começar outra vez? Nós temos falado sobre as bases da nossa fé cristã, o novo nascimento, está nesse campo, nós começamos outra vez, é interessante, algumas culturas, aqui no Brasil a gente fala, você é crente, você é evangélico, isso já não diz muita coisa, para saber se aquela pessoa é alguém, um cristão de verdade, mas é a terminologia que a gente usa, nos Estados Unidos eles também falam, se ele é cristão, se ele é cristian, se ele é evangélico ou não, mas tem um termo que eles usam, que é o born again, esse cara é nascido de novo, não é só se ele é cristão, se ele vai na igreja, esse cara é um cara nascido de novo, é interessante que uma vez eu estava em um encontro, e falaram isso, você também é nascido de novo? Eu falei, sou nascido de novo. Porque quando você tem a chance de recomeçar, a ideia é de que você vai começar diferente, eu gostaria de ir para um outro lado, esse é o princípio básico de estar crucificado, ou de desejar estar crucificado, é que eu quero começar de um outro jeito, e o fato de que olhando para Cristo, eu quero a vida que Ele tem, por isso, eu estou crucificado com Ele, eu já não vivo mais, é Ele que vive em mim, e a vida que agora eu vivo nessa carcaça, eu vivo pela fé, eu vivo crendo em tudo que Ele é e fez, é aquilo que eu acredito, eu acredito nisso, eu faço isso porque acredito nisso, eu vivo desse jeito porque eu creio nisso, não, essa é a vida, aliás, Ele é a própria vida, foi a série do ano passado, o que é a vida? A vida não é uma coisa, a vida é uma pessoa, Ele é a vida, isso é vida, eu quero viver isso aqui, e o interessante é que eu me aproximo dEle, pronto para morrer, porque não há novo nascimento, senão a primeira morte, e uma decisão para que isso aconteça, e quando eu tenho um novo nascimento, é a vida que é a vida dEle, é muito comum alguém dizer assim, não, eu vou para a igreja, porque eu quero uma nova vida, mas você já vem com os seus pressupostos, do que é uma nova vida, eu quero um novo marido, eu queria outra sogra, eu queria um outro emprego, entendeu? Eu queria ter um outro rosto, eu queria ter um outro cabelo, eu queria ter um outro salário, então nós já vemos, a gente já vem para Cristo, a gente já chega com o que nós achamos que seja uma boa nova vida, porque afinal de contas, é o que a gente faz todo dia, né irmãos? Não tem lugar mais, mais melhor de bom para ser depressivo, do que Facebook e Instagram, onde você olha a vida dos outros e fala, minha, não é assim? E aqui para nós, irmãos, você pega e procura o melhor ângulo, o melhor ângulo, para tirar aquela foto mais bonita, num dia que você está doido da vida, mas você quer postar também que você está feliz, para que você faça parte do grupo dos felizes na internet, não sabendo que a pessoa que postou a foto, provavelmente fez a mesma coisa que você, porque a felicidade não é um estado, ou um lugar que eu encontro nessa existência, porque a felicidade também é uma pessoa, a alegria da vida também é Cristo em nós, coisa que demora muito para a gente aprender, e mesmo tendo Cristo em nós, ainda enfrentamos as agruras da vida, e ela não deixa de ser ruim, ela continua sendo ruim, mas a nova vida em Cristo, é uma perspectiva de um plano de Deus, de uma missão, de uma redenção, de uma transformação de Deus em nós, da mudança dos nossos valores, a nova vida de Deus em nós, não significa que eu não vou ter mais problema, o mundo é um problema, a vida é um problema, mas significa que a maneira como eu encaro tudo isso, a partir de Cristo e da cruz é diferente, meus objetivos mudam, porque agora Cristo é Senhor da minha vida, a razão da minha vida muda, a razão de eu trabalhar nisso que eu trabalho, já mudou, porque agora Cristo me deu uma nova vida, um novo nascimento, eu comecei de novo, eu estou no mesmo lugar, mas eu não sou mais o mesmo, pelo menos potencialmente, há uma obra transformadora acontecendo dentro de mim, pela ação do Espírito Santo, que me constrange, que me transforma, pelo poder da sua palavra, que é o pão que me alimenta, e que eu sinto falta quando eu não tenho, e eu começo a ter outros desejos, isso não significa que eu me tornei uma pessoa perfeita, e que agora o nascido de novo, é alguém que está acima dos outros seres humanos normais, e que não comete mais os mesmos erros, não é isso que significa, significa que a cada dia que nós andamos, na trilha da santidade, que eu já falei sobre isso, o caminho que a gente escolhe, para andar com Cristo, o caminho que a gente escolhe com Ele, seguindo a Ele, carregando a nossa cruz, aponta para um fato, importantíssimo, eu não quero mais ser quem eu sou, e eu quero ser, aquilo que Ele deseja que eu seja, eu não quero mais ter a vida que eu tenho, e não vim até Ele, com o meu projeto de vida, eu joguei isso fora, e eu quero a vida de Cristo em mim, eu sou um engenheiro, eu sou um médico, eu sou um advogado, eu trabalho no escritório de contabilidade, eu sou um professor, eu sou motorista, eu sou atendente no balcão, eu sou vendedor, mas agora, tudo que eu faço, eu faço para a glória dEle, e aonde eu estou, eu sinalizo o reino dEle, e o objetivo da minha vida, agora passou a ser glorificar a Deus, eu ganho dinheiro com essa profissão, mas o dinheiro não é mais o Senhor da minha vida, dEle é nem o primeiro objetivo da minha existência, ele é muito importante para mim, mas eu entendo que através disso que eu faço, eu também demonstro o reino aonde eu estou, eu sou potencialmente um missionário, aonde quer que eu esteja, não é a questão apenas de eu ser enviado como ministério específico, para um outro país, isso também acontece, a maneira como eu trato o meu filho, como eu me relaciono com a minha esposa, o jeito que eu vivo a minha vida comum, familiar, já tem outra perspectiva, eu olho para a trindade, a relação do pai, filho e espírito, a obediência, a glória de Deus demonstrada, a honra e a missão, e eu digo, esta unidade familiar, representa o que Deus é, o mesmo amor, a mesma compaixão, a mesma honra, a mesma obediência, o mesmo prazer, eu sou um reflexo dEle, quando eu olho para a minha compaixão, para o mundo que se perde, ao invés de eu ser um juiz, daqueles que dão errado, eu enxergo com misericórdia, tropeços e erros, e me aproximo como alguém, que anda no meio dos pecadores, que se assenta, junto com aqueles que comem, diferente de mim, colho espigas no sábado, toco no leproso, converso com prostituta, sento no poço, para falar com a samaritana, entro na casa do Zaqueu, não porque eu amo a prática do pecado, do próximo, mas porque eu entendo, que apesar de todo o pecado, que o próximo possa cometer, eu sei o que é uma vida longe de Deus, eu sei o que é uma vida distante de Cristo, e eu sei o que é viver no pecado, porque essa foi a minha vida, antes de conhecê-lo, e o quanto foi importante, alguém se aproximar de mim, e oferecer o seu abraço, a sua amizade, a palavra de Deus, a revelação de Cristo, para que eu pudesse encontrá-lo, o jeito que eu entendo, as minhas relações, com as pessoas ao meu redor, muda, porque agora eu nasci de novo, eu comecei tudo do zero, obviamente eu aprendi coisas maravilhosas, na minha vida, com meus professores, com meus pais, na minha educação, e todas as coisas que são verdadeiramente boas, eu vou encontrá-las na palavra de Deus, pode ficar tranquilo, mas a formação do meu caráter, da minha maneira de pensar, o conteúdo que eu carrego, para todas as minhas ações e reações, partem agora de Cristo, eu nasci de novo, eu sou uma nova pessoa, João capítulo 3, temos um texto clássico, um homem de noite, chamado Nicodemos, principal dos judeus, foi falar com Jesus, e disse, Rabi, sabemos que você é um professor, talvez eu devia traduzir, mestre, sabemos que você é um professor, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz, se Deus não estiver com eles, com ele, e Jesus disse a ele, e respondeu, em verdade, em verdade, eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, eu acho sensacional essa frase, de Jesus, e Nicodemos perguntou, como é que pode um homem nascer sendo velho, porventura, voltar ao ventre materno, e nascer a segunda vez, Jesus respondeu, em verdade, eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, não se admire de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, o vento sopra para onde quer, você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o nascido do Espírito, então ele perguntou, Nicodemos, como pode suceder isso, acudiu Jesus, você é mestre em Israel, e não compreende essas coisas, não está entendendo o que eu estou falando, em verdade, em verdade, de novo, eu te digo, nós dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho, se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis, se vos falar das celestiais, estou falando de coisas espirituais para você, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o filho do homem, que está no céu, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê, tenha a vida eterna, uma nova identidade, uma nova maneira, de encarar tudo o que está ao meu redor, pelo que Cristo fez, dentro de mim, no meu interior, então Nicodemos, o que você falou mesmo? ah, Deus deve estar com você, porque a gente está vendo os sinais que você faz, Deus deve estar com você, porque a gente está vendo os sinais, então, mas quem não nascer de novo, não vai conseguir ver o reino, está conseguindo ver sinais, mas não são só os sinais, tem uma outra coisa que você precisa ver, enquanto você não nascer de novo, você só vai ver sinais, se eu multipliquei pão, se eu curei uma pessoa, todo mundo vê sinais, o importante é que depois de ver os sinais, você enxerga que por trás disso tem um reino, e eu sou o rei desse reino, e a sua vida tem que começar outra vez, não é o caso de você se apegar aos sinais, é o caso de você se apegar ao rei, Deus é maravilhoso, multiplica mesmo, cura mesmo, liberta mesmo, mas Deus é melhor do que as coisas que Ele faz, o que Ele faz é maravilhoso, mas esse mundo vai acabar, e as coisas que aconteceram aqui, vão ficar na nossa memória, elas serviram porque nos levaram a Cristo, nos levaram ao reino, nascer de novo, me faz ver algo muito maior, do que apenas um sinal, nascer de novo, me faz ver algo muito mais importante, desculpe eu dizer assim, muito mais importante, do que ver um sinal, que é ter dentro de mim, a vida verdadeira, que é o próprio Jesus Cristo, e nascer de novo, ser uma nova criatura, uma identidade, não mais apenas respaldada, na minha natureza pecaminosa, do jeito que eu nasci, ou nas informações que eu recebi até hoje, mas uma identidade também, formada por aquilo que Cristo fez por mim, afinal de contas, somos a imagem e semelhança dEle, a partir da cruz, a partir do seu sacrifício, do seu movimento, de se entregar para cada um de nós, não mais na minha própria vida, nem no meu próprio jeito, nem na minha própria maneira de pensar, nos meus próprios planos e projetos, que eu trago para Deus cumprir, ou responder a minha vontade, ainda que Ele nos atenda, e ainda que Ele nos ame e nos abençoe, mas ligado ao fato de que eu não estou satisfeito, com quem eu sou, como eu vivo, porque faço o que faço, porque sou como sou, novo nascimento só tem sentido, se eu falar de morte, e a nossa morte para esse mundo, vem procedida de uma ressurreição, para uma nova vida, em Jesus Cristo, isso não significa lavagem cerebral, isso não significa massa manobrada, por sistemas religiosos, isso não é uma catarse coletiva, ou uma manipulação emocional das pessoas, não é isso que Cristo faz, é uma verdadeira libertação, aonde eu entendo, logicamente, porque o meu culto é racional, eu percebo, que eu preciso me entregar a Ele, se você se aproxima de Cristo, e você acha, que a sua vida é assim mesmo que tem que ser, e você quer se aproximar de Deus, para que Ele te dê o que falta, você está que nem o jovem, que se aproximou de Jesus, e disse, eu já compro a lei, eu faço tudo, sigo a lei de Moisés, e Jesus falou, então, vende o que você tem e me segue, você lembra desse texto? Mas Ele foi embora, porque tinha muitas propriedades, as propriedades aqui, são apenas um, um exemplo, pode ser que no seu caso, não sejam propriedades ou valores, mas você já tem uma vida, Jesus é o seguinte, eu fiz tudo isso aqui, eu já faço tudo isso, agora eu quero ter a vida eterna, eu acho que falta uma cereja no bolo, alguma coisa, um complemento, que tipo de complemento, o senhor tem para me oferecer? Um complemento alimentar, proteína, carboidrato, de repente o senhor me passa aí, uma reza para eu repetir, porque olha o que eu já fiz, eu já tenho uma vida, e eu não acho que ela seja, um problema, ela é boa, eu faço muita coisa boa, eu já sou um cara legal, eu já, olha, está vendo? Já viu aquilo ali? Então, tudo isso aqui fui eu que fiz, eu queria perguntar para o senhor, se falta alguma coisa, eu acho que não, mas se faltar alguma coisa, o senhor me dá, porque eu quero ter essa vida aí que o senhor tem, trocando em miúdos, Jesus disse para ele, então, muito legal o que você fez, mas para entrar na vida, não depende do que você fez, depende do que eu fiz, entra nessa vida, quem crê no meu esforço, e não no seu próprio, muito importante o que você fez, e não estou dizendo que você não deva fazer, mas se você fez achando, que é isso que te leva para cá, e falta apenas um tapinha nas costas, ou uma ajudazinha, você está muito errado, para andar comigo, você tem que negar você mesmo, tomar a sua cruz, e me seguir, você vai ter que negar quem você é, e começar uma nova vida, veja, eu não estou querendo dizer a você, nessa cena, que Deus, não possa te usar, ou que nessa vida que a gente vive, Ele não pode te levar, a construir, a fazer muitas coisas, pelo seu reino, e para a sua glória, não, não estou dizendo que isso não aconteça, o que eu estou dizendo, é que se você acha, que a vida que você tem, já está legal, rapaz, eu tenho uma pregação para você, você não precisa estar aqui, você não precisa de Cristo, segue a sua vida, não há razão, de segui-lo, se eu não compreender, que a vida que eu vivo, não serve, por melhor que ela seja, na verdade, eu só procuro Cristo, quando ela está ruim, porque eu não quero Deus, para me dizer o que eu tenho que fazer, eu quero um Deus, para eu dizer para Ele, o que Ele tem que fazer por mim, isso significa, a nossa luta, e a nossa resistência, ao pecado, como nós negamos, a nós mesmos, é como nós enxergamos, a falta e a ausência de Deus, e como eu preciso de verdade, ser uma nova criatura, nós temos inúmeros textos, nas escrituras, falando sobre, o ser uma nova criatura, sobre a nova vida, do cristão, a partir de Cristo, sobre a nossa nova mentalidade, sobre o nosso novo comportamento, sobre a nossa maneira, de louvar a Deus, com tudo que a gente faz, porque Ele habita em mim, e porque eu tenho uma nova vida, quando eu estou nesse lugar, que nós nos reunimos no domingo, a gente está aqui, louvando, levantando nossas mãos, orando uns pelos outros, mas isso não é apenas, uma cerimônia, que eu faço uma vez por semana, a minha vida é assim, eu não estou aqui, exercendo o papel, cumprindo o papel, de um personagem, isso aqui sou eu mesmo, eu faço isso todo momento, eu sou mesmo, uma nova criatura, eu não assumo, um papel religioso, isso é frágil demais, eu sou uma nova pessoa, obviamente, lutando contra mim, porque ninguém muda, da noite para o dia, é uma disposição, aonde Paulo vai dizer, que ele esmurra, o seu próprio corpo, eu luto contra mim mesmo, na verdade, ninguém procura isso, eu não quero alguém, que me diga, que eu preciso mudar, eu quero saber, qual lugar, que me aceita, como eu sou, esse é o discurso, que nós encontramos, na sociedade, eu não quero ser alguém, que transforma, minha maneira, de existir, para que minha esposa, me ame, e ela também faça isso, para que eu, a ame, e a gente vai sendo, transformado, com a ajuda de Deus, para que nós, sejamos um, não, essa mulher não serviu, eu quero outra, que me aceite, esse amigo não serviu, eu quero outro, que me aceite, esse grupo de pessoas, não serviu, eu quero um grupo, que me aceite, essa igreja não serviu, eu quero uma, que me aceite, porque eu não quero, uma nova vida, eu quero que os outros, ofereçam a vida, que eu já tenho, ou aquela, que eu quero ter, novo nascimento, é também, um passo de auto negação, porque a minha satisfação, está na imagem de Cristo, eu vou ler rapidamente, alguns versículos, do nosso tempo, a vua, 1 João 3, aliás, o livro de 1 João, é um livro maravilhoso, 1 Epístola de João, e você vai encontrar, essa temática, da nova vida em Cristo, de uma nova criatura, nessas páginas, todo aquele, que é nascido de Deus, não vive na prática, do pecado, veja, ele não está dizendo, que nós não pecamos, está dizendo, que a gente não vive na prática, não é uma coisa, não é um lugar, onde eu vivo bem, eu não vivo, na prática do pecado, pois o que permanece nele, é a divina semente, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, nisso, são manifestos, os filhos de Deus, e os filhos do diabo, todo aquele, que não pratica a justiça, não procede de Deus, nem aquele, que não ama, o seu irmão, que interessante, as escrituras, dizem que, a marca de quem, tem um novo nascimento, é que a sua justiça, e a sua retidão, são ligadas a Deus, e provenientes de Deus, e as suas relações, com quem o cerca, em amor, também são prova, de que Deus está nele, ele tem um novo nascimento, pela maneira, que ele enxerga a vida, e pela maneira, com que ele se relaciona, com o seu próximo, é isso, que é a demonstração, de que somos, novas criaturas, depois, no capítulo 7, no capítulo 4, versículo 7, 8, da mesma carta, amados, amemo-nos, uns aos outros, porque o amor, procede de Deus, e todo aquele, que ama, é, nascido de Deus, e conhece a Deus, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus, é amor, o novo nascimento, me coloca, numa posição, muito, muito mais, misericordiosa, compassiva, graciosa, do que qualquer, outro projeto, de vida, ou ideologia, porque não é mais, uma questão, de entendimento, de um, princípio, moral, ou ético, mas de uma, transformação, de um ser, essa não é, uma regra, que eu digo, você é obrigado, a fazer isso, porque está escrito, não, você deve ser, isso, não é uma coisa, que você obedece, sem vontade, é uma vontade, transformada, e você não pratica, apenas porque obedece, mas porque é o desejo, que você tem, lutando contra a sua vontade, o seu ódio, ou a sua injustiça, 1 João, mesmo livro, capítulo 5, versículo 4, porque todo, que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória, que vence o mundo, a nossa fé, quem é o que vence o mundo, se não aquele que crê, ser Jesus, o Filho de Deus, o mundo está aí irmãos, toda a maldade, todas as oportunidades, todas as tentações, todas as portas, que são abertas, que aparentemente, você diz, isso aqui é tudo para mim, mas são a sua derrocada, quem consegue superar, essas coisas, quem consegue dizer, não, isso aqui não, não, isso aqui é muito legal, não concordo com você, rapaz, eu encheria a cara, pô, não estou dizendo que é ruim, é incrível, mas, tem caminhos, que o homem parece, que é muito bom, mas lá na frente, arrebenta, isso aqui, não vai ser bom para mim, e eu não nasci para isso, eu nasci para a glória de Deus, então, quem vence, isso, é quem é nascido dele, é quem se vê, como alguém diferente, quem se vê na cruz, e quem enxerga a vida de Deus, de uma maneira diferente, e diz, eu não quero, a vitória que vence o mundo, é a minha fé, em Cristo Jesus, eu sei que tem gente, que leu esse texto para você, e disse que a tua vitória, são as coisas que você conquista, e o dinheiro que você tem, e que é com a fé em Jesus, que você conquista as coisas, que você conquista, e o dinheiro que você tem, mas não é nada disso, que ele está falando, está falando sobre pecado, sobre reino, e vida no mundo, alguém já te fez enxergar, o que o texto não está dizendo, mas lendo só o que ele está dizendo, é isso que Cristo quer dizer para nós, dizer para nós, que o nosso novo nascimento, se manifesta no fato, de que a gente não quer mais, a vida que a gente tem aqui, e por fim, no capítulo, mesmo no capítulo 5, versos 18 e 19, João diz, sabemos que todo aquele, que é nascido de Deus, não vive, em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus, o guarda, esse desejo, é vencido a cada dia, por isso que o maligno, não lhe toca, não é mais o caso, de ser governado, pelos desejos da sua carne, nem pelo pecado, aonde o inimigo manipulava, e tinha o poder, de conduzir a sua vida, mas aquele que nasceu de Deus, que é Cristo, te livrou das garras do pecado, e não é mais o inferno, que te manipula, ou Satanás, que te manipula, não é um demônio, que diz a você, o que você deve fazer, ele já não te toca, você nasceu de novo, e sabemos, que somos de Deus, e que o mundo inteiro, jaz no maligno, eu tenho consciência, porque eu nasci de novo, de que quando eu olho para essas coisas, eu falo, isso aqui não é vida, eu sei que já disseram a você, que se você, cresce de tal forma, nunca mais o diabo, ia tocar em você, nunca mais você teria, luta, dificuldade, falta de dinheiro, ou enfermidade, não é isso que o texto, está dizendo, ele não está falando, nesse tipo de toque, de Satanás, até porque, na maioria das vezes, que nós vivemos, como cristãos, enfrentamos, todas as setas, inflamadas do maligno, e os aparamos, no escudo da fé, não há garantia, de que nesse mundo, a gente não vai ter guerra, contra ele, não é nesse aspecto, é no aspecto, de que eu não sou, governado, e comandado, mais pela minha carne, o que estou pregando, nessa manhã, irmãos, é algo muito básico, e fundamental, da nossa fé, aliás, são princípios da fé, a cada domingo, esse é o último, semana que vem, a gente começa a carta aos coríntios, mas eu queria te fazer uma pergunta, acho que tudo que eu falei, é para a gente chegar a um único ponto, você nasceu de novo? veja, minha pergunta não é, se você é batizado, eu não estou perguntando, se você é evangélico, ou membro de uma igreja, não é essa a pergunta, eu não estou perguntando, se você tem camisa gospel, ou o CD gospel, eu não estou dizendo, se você frequenta uma igreja, não é essa a pergunta, nem se você foi discipulado, nem se você recebeu óleo na cabeça, não é nada disso que eu estou perguntando, eu estou perguntando a você, se esse tipo de ação e reação, você enxerga na sua própria vida, se você de verdade, nasceu de novo, antes de conhecer a Cristo, você tinha uma maneira, de encarar o mundo, e agora que você o conhece, parece que você enxerga, de um jeito completamente diferente, essa pergunta é muito, importante responder, para que eu mesmo, analise na minha vida, se eu, sou de Cristo mesmo, interessante, que você pode até acreditar, que ele é filho de Deus, acreditar que ele morreu na cruz, mas o fato de você dizer, é para essa cruz que eu quero ir, é para lá que eu vou, e eu quero sim, que ele comece, a moldar a minha vida, segundo a sua palavra, sua vontade, seu espírito, esse padrão, eu não quero mais, veja, eu não estou aqui perguntando, para o Zé, ou para a igreja, se eu posso fazer isso aqui, sendo crente, eu já fiz essa pregação uma vez, Zé, eu quero saber uma coisa, aqui na Casa da Rocha, pode, tá, aqui na Casa da Rocha, eu posso, aqui na Casa da Rocha, eu posso transar com a minha secretária? Veja, aqui não seria um lugar legal para você, e eu tenho a tendência, de dizer o seguinte, a minha resposta, se eu posso ou não, é uma pergunta, por que você está perguntando? Posto que, partindo do pressuposto que, você nasceu de novo, esse é o ambiente que a gente está conversando, eu posso roubar o meu sócio? Eu posso ser um cara vingativo? Eu posso ter duas mulheres? embriaguez? Aqui, eu sei que a Bíblia fala que o pecado é embriaguez, mas você não acha que, eu posso ser um cara, eu posso ser um cara que fuma, eu posso ser um cara que fuma maconha, você acha que, transar com a minha namorada, eu posso, a pergunta não é o que você pode, a pergunta é quem você é, é outra pergunta, eu não consigo enxergar a vida cristã, sendo vivida, com alguém dizendo para outros, o que pode, o que não pode, ainda que seja, a luz das escrituras errada, veja, eu não estou dizendo que seja certo, ainda que a luz da palavra de Deus, seja errada, mas o seu problema, não é se é certo ou se é errado, o problema é quem você é, é outro problema, por que se eu disser a você, que não pode, e dizer, olha, esse texto aqui diz, Paulo está dizendo, que quem não ama o seu irmão, amigão, não é, não pode, então não pode, mas não é que não pode, é que você não é, não sei se você está me entendendo, porque se você for pelo pode e não pode, o que vai acontecer, é que você vai vir aqui, você canta porque deve, e não faz porque não pode, mas não porque Cristo transformou, nem porque Ele habita em você, nem porque você nasceu de novo, está cumprindo uma regra, é o que pode, é o que não pode, e a sua vida, não é uma vida normal, de alguém que se comporta com o seu ser, a sua vida depende de um livro de regra, que alguém fala o que pode e não pode, claro que os nossos filhos estão crescendo, e a gente tem que educá-los, o que pode e não pode, mas eu vou te falar uma coisa, quando ele fizer 18, 19, 20 e casar, vai importar muito pouco, o que pode e não pode, talvez ele venha dizer para você, o que ele fez e o que ele não fez, cabe a você ter plantado nele os princípios, porque não é o que pode e não pode, é quem ele é, é quem você formou, é o que o conduz, voltando para Cristo, minha maior preocupação, não é dizer para você, o que pode e não pode, posso dizer para você, o que está na escritura, o que é pecado e o que não é pecado, mas eu tenho certeza, que você não faz, porque não é pecado, quando ninguém vê, você vai fazer, e se essa igreja diz que não pode, você acha uma outra, que diz que pode, então você fica tranquilo, porque alguém diz que pode, minha pergunta para você, é se você nasceu de novo, essa é uma preocupação muito maior, não é chegar para Jesus e falar, Jesus, se eu fizer isso aqui, eu ainda vou para o céu, ou se eu fizer isso aqui, eu vou para o céu, nessa porta que o senhor tem, ou eu tenho que fazer assim, para ir para o céu, o que eu posso, o que eu não posso, ele vai dizer, cara, não é nenhuma dessas coisas, na verdade, para você viver a vida que eu tenho, você devia morrer, e colocar tudo isso na cruz, e nascer de novo, com uma nova mentalidade, e um novo coração, aí, você não vai mais procurar leis, escritas em tábuas, porque elas vão estar escritas dentro de você, e o que você fizer, é muito além de poder ou não poder fazer, você vai fazer, porque você é uma nova criatura, não porque você é obrigado a fazer, e vai deixar de fazer, porque você não quer, não porque você é proibido a fazer, esse é um processo na nossa vida, onde obviamente, o pode e não pode, faz parte da nossa educação em Cristo, o conhecer a palavra de Deus, e a revelação da sua vontade, também é educativa para nós, mas se não houver novo nascimento, eu só não faço porque não pode, mas o desejo ainda me governa, e eu não sou de Cristo, eu tenho uma aparência religiosa, mas eu não sou alguém transformado, esse assunto, irmãos, a gente ficaria aqui falando por muito tempo, mas já passei três minutos, do meio dia, mas eu quero orar, eu não vou chamar ninguém aqui a frente, mas se você não nasceu de novo, mas você entende o que Cristo fez com você, está aqui um momento fantástico, para você, começar tudo de novo, quem sabe essa pregação, não foi o tapa na sua jopa, para você falar, eu preciso nascer de novo, Senhor, é muito mais profundo, do que está fazendo certo ou errado, é quem eu sou, olha para o seu redor, olha para o seu esposo, para a sua esposa do seu lado, olha para o seu trabalho, olha para o seu dinheiro, olha para a sua missão, olha para o seu desejo de futuro, olha para as perspectivas da sua vida, e perceba, se você nasceu de novo, e enxerga, ou se você ainda está no escuro, e se você descobriu, que você precisa nascer de novo, você fala, Senhor, eu me arrependo do meu pecado, eu quero ir para a cruz, e eu quero começar tudo de novo, vamos ficar de pé, nós vamos encerrar, orando, e eu vou fazer aqui a oração, para nascer de novo, espero que você que não nasceu, faça, e você que já nasceu, reafirme, e diga, Senhor, é isso que eu preciso, Senhor Jesus, nesta manhã, nós, queremos abrir o nosso coração, como tua igreja, primeiro te agradecendo, por esses oito anos, como é bom a gente viver juntos, mais uma vez, se agradecendo, mas te pedindo, Senhor, que o Senhor nos abençoe, e que essa tua palavra, mexa com as nossas entranhas, e se por acaso, eu estou tanto tempo andando, Senhor, e não percebi, o que é nascer de novo, é o que eu estou precisando, nessa manhã, na questão, não é perdoar um pecado, que eu fiz, é perdoar a minha iniquidade, é perdoar quem eu sou, o pecado que eu faço, é só uma consequência, do que eu sou, ainda não nasci de novo, me perdoa, Senhor, tem misericórdia, da minha iniquidade, do mal que está dentro de mim, portanto, Senhor, eu creio que Jesus Cristo, é o Filho de Deus, que Ele é a própria vida, que a sua morte, na cruz, representa a minha morte, porque eu estou ali, porque eu estava afastado de Ti, e eu sou morto, não há vida longe de Ti, por isso, Senhor, eu creio no sacrifício de Cristo, como o próprio Deus, se entregando por mim, é o sacrifício pela minha vida, e eu creio que Ele é o Filho de Deus, que pagou o meu pecado, e a partir de agora, Senhor, eu também quero estar crucificado com Cristo, eu quero a Tua nova vida para mim, eu quero nascer de novo, habita em mim, Espírito Santo de Deus, e me faz uma nova criatura, eu tenho um monte de defeito, que eu ainda tenho, e vou tropeçar muitas vezes, o Senhor sabe, mas a Tua Palavra diz, que a prática, e a vida no mal, já não vai existir mais, minha vontade vai mudar, porque eu Te conheci, e a divina semente, é que vai gerar frutos, agora dentro de mim, é isso que eu quero, Jesus, me perdoa, e me faz uma nova criatura, para viver, Senhor, com frutos dignos, de arrependimento, frutos dignos, de vida eterna, nos despede, Senhor, na Tua paz, no Teu amor, leva a gente para casa, debaixo da Tua proteção, nos abençoa no próximo domingo, na nossa volta, em mais reuniões, guarda no Senhor, e tudo seja para a Tua honra, e para a Tua glória, sempre, é o que nós te pedimos, te adoramos, te bendizemos, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus, Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.